Livre, tá ligado? Eu vou ter um minuto de corrida. Não dá. É, feels bad. Já foi. Bom, galera, agora é a hora da escolha. A pé ou de carro, de carro ou a pé? Com emoção, sem emoção. Se for a pé, tem que ir agora. Agora é aquela hora. Aquela hora que vem a tal da emoção. Puts, velho. Com emoção mesmo. Alguém pipocou alguém, tá ligado? Feels bad. Caralho, tem um residencial muito grande aqui. Pra mim tomar um tiro. Caralho, que residencial fodido. Oh my god. Nove players, people. Galera, nove players, people. Cara, vou entrar nesse squad aqui. Vou entrar nessa casa? Não, que não dá. Preciso continuar mais um pouco. Mô, mata uma mosquita que tá aqui. Uma mosquita não. Calma aí, mô. Caralho, que foda. Caralho, o mosquito me mardeu. Mardeu. Mais uma. Que escopo é essa? Quatro, já tenho duas. Alguém tentou me atirar, né? Tentou? Não vejo ninguém, viado. Parece que o cara tá atirando aqui. A moedinha tá caindo no chão. Tem mais um minuto e a corrida é longa. Eu vou realmente potar o que eu... Não vou potar porra nenhuma, que eu não tenho nada pra potar. Fui. Corrida é mais longa que essa que eu fiz agora. Caralho, muito foda. Tá, preciso ir mais. Tá batendo aqui perto, filho. Acho que não vale a pena ir agora. Tem que o Ford é subscribe, né? Obrigado pelo seu sub, brother. Tentar pegar o... Cara, aqui é bom... Se eu conseguir segurar quem vem de cima ou quem vem de costa. Oh, meu Deus. Tá morto, garoto. Tá morto, garoto. Tiriram-se. Tua subir o.. Lá. Tua subir o�. Oh, meu Deus. 2, 3, 1 Mano Agora que fodeu 2, 3, 1 Aquele momento Em que todos Acham que vai dar bom Caralho, onde tem um Fodendo loot Atrás da pedra Só tô com 70% de life 2, 3, 1 E o chat começa a mandar energia Toma E o chat começa a mandar Energia E o chat começa a mandar energia Energia começa a vir Tô quase mergulhando dentro d'água Skip se cura Não tenho cura Agora a porra ficou séria Menos 70% de life Acertei o récord Acertei o récord Caralho Caralho, que dor que eu senti Mano, ele tomou um headshot Do jeito que eu tomei Tomara que ele tenha caído Mano, quero que você se foda Se vira Se vira Se vira Quero que você se foda Se vira pra subir Meu irmão Eu acho que ele caiu dentro d'água E é nessa hora que manda energia 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 Oh my god Thank you Oh my god Solo, solo Yes 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 Oh my god Vamos pro sorteio agora Vamos pro sorteio da Glock De nove doletas Vamos pro sorteio Que é melhor sorteio que esse Clé Fui lá e só toma na jabiraca Toma, toma Sua gostosa Toma, toma Número Aí eu gostei, hein Aí eu gostei, hein Brasil Número Realismo Pô, caralho, velho Eu achei que ele tinha caído lá embaixo Eu dei um red shot nele Ele também me devolveu com um red shot Cara, foi uma disputa impressionante Muito realismo envolvido Muito Oh my god Oh my god Vamos ver se vai dar pra abrir uma caixa Dá até pra abrir uma caixa Oh my god O que eu vou vir nessa caixa Caraca, veio uma bota Tio Nara agora Uma bota de espinhos Boa Tum Winner, winner Check and Dinner Qual a música que a gente coloca Vou botar a música do clã Enquanto eu faço o sorteio do último minuto Bom, vou botar a música da live A música do clã Agora Quero nem saber Vai ser essa mesmo Bom, galera A galera que quer participar do sorteio Eu vou dar mais dois minutos Quando a lenda do mar se ergue Causa medo em qualquer frota Imponente igual iceberg Poder da minha veia brota Se busca minha piedade inimigo Meu nome clame Uma fonte da natureza Poderosa como de tsunami Minha forma leva meu nome Mais longe que qualquer vela Considerado pirata implacável E tem medo no dito mais forte da terra Legado de minha bandeira Rética, moral e franca Sou pai da tripulação Dos piratas Do barba branca No combate estou sempre de pé Não existe poder Que eu fusque meu brilho Em nome da tripulação Dela considero cada membro filho Vambora clã Vambora clã Vambora clã Vambora O sorteio está valendo Será que está valendo já? É mais importante que a minha Por eles enfrentam o que for Não importa que seja nem mesmo a marinha Figura paterna do bando Força inigualável Ninguém pode me derrubar Vou fazer o seguinte Vou devolver a moeda Revalde Tem revalde Cada um custa Mil Isso Agora Três minutos Três minutos Três minutos Três minutos